E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, no vídeo recente aqui do canal eu mostrei pra vocês uma mega loja da Ferrari em Los Santos Vamos lá visitar, ver o que tinha, várias Ferraris, carros belíssimos, caríssimos E nesse vídeo galera, o seguinte, o Franklin tomou a decisão da sua vida Que simplesmente, pelo menos no meu jogo, ele vendeu aquela casa E o Lester deu pra ele e comprou uma nova, mano A gente vai mostrar a nova casa do Franklin, a nova mansão do Franklin E também ele trocou aquela Ferrari que a gente tava no vídeo por mais duas, né? Essa daqui, que é um carro o quanto, digamos que estranho, mas é uma Ferrari Eu sinceramente, tivesse muita grana, não compraria uma Ferrari dessa Mas o Franklin tem os seus gostos pessoais, ele acabou adquirindo essa E a outra já tá lá na nova casa, eu vou mostrar pra vocês, como também a mansão, beleza? Essa aqui é a Ferrari Monza E... cara, não tem vidro, mano, é um bagulho meio futurista, não sei É... esses carros aqui são... aqueles de conceito, né? Os que ficam em salão lá e... vai saber quando que vai lançar Ou se realmente pessoas compram, consomem esse tipo de carro Mas é até que legalzinho, mano, olha isso, cara, bem louco É... enfim, galera, bora lá pra nova mansão do Franklin A gente tá localizada, basicamente, é... no mesmo local ali onde tava a sua casa antiga E... vamos ver como é que é Se eu não me engano, essa casa aqui, galera, ela foi feita num local que... é... não tinha nada construído Caramba, mano Vira teclado, olha lá, mano, já tá vendo que... temos ali algo bem moderno Sai aqui da contramão O cara vai bater na minha Ferrari e aí não vai ficar legal Olha isso aqui, irmão Bagulho sinistro É... é... tô fazendo aqui um lobby pros arquitetos aqui no canal E... ó, a garagem já tá abrindo Esse cara vai bater na minha, ó Ó a mulher, né? Ó a garota Ó Mostrando aqui a frente, né? É, aquele carro não era pra tá ali, mano Quem tá aí na... na casa? Sério mesmo, mano, não era pra tá ali, não Não tinha colocado, não Mas tá ali a nossa nova Ferrari Como eu disse, foi vendido a mansão E aquela Ferrari que a gente tava no vídeo Qual vídeo, Dinata? É só você olhar aí Eu não tô postando tanto vídeo assim Como antigamente Mas... sempre tem vídeo aí no canal A semana, né? É... quando eu tô bem aí eu posso até mais Enfim, galera Bem não, né? Quando eu tô com vontade Ó, seguinte Caraca, mano Olha a parte de dentro desse carro, velho Eu não sei quem colocou esse carro aqui Deve ser algum... uma visita E tá aqui a nossa Ferrari Nova Ferrari Né? Que a gente adquiriu naquela loja Vermelhona Linda, 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 linda É... Bom, aqui é a entrada da garagem Garagem Cabo uns três carros aqui Deve caber uns três carros aqui dentro E aqui É o portãozinho Isso aqui abre Tá fechado Vambora Vamos pela lateral aqui Cara, sinceramente Ih, rapaz Isso aqui não... Eu não sei se essa casa aqui já... Isso aqui foi feito em cima de uma casa que já tinha Ou... Eu acho que sim, mano Olha essa dela aí, ó Da moça Né? A moça chegou aí num carrão Que eu não tava muito esperando Mas enfim Vai pro abate É, tô brincando É... Eu não sei se isso aqui já tinha Uma casa Se foi criado uma casa em cima dessa casa Mas é num local... É... Conhecido de Los Santos, ó Ah Vou bravo, é? Vai embora? É eu, hein? Ela falou aí, eu não sei Não entendo o idioma dela Mas tá aí, galera Essa aqui é a vista da nossa mansão Nova mansão E aí vocês comentam Se valeu a pena ter vendido aquela outra casa Pra comprar essa É... Uma bola de vôlei aqui E... Ih, rapaz Que tatuagem é essa, mano? Rapaz do céu Tem uma... Um chafariz aqui Um lugarzinho pra tomar um sol Um gofurô Bolas de pilates Aqui é a nossa Aqui é a nossa sala A cozinha Olha onde fica a cozinha, meu irmão Olha isso aqui Caraca, isso aqui é o que? Um cachorro? Vlogzinho ali, mano Aqui fica a nossa cozinha Né? A geladeira tá ali Umas bebidinhas É bem apertada a cozinha, né? Mas... Um cara solteirão como o Franklin Tá de boa Aqui temos uma sala com... Não entendi muito bem Esse... É... Essa TV gigante aqui Onde tá os sofás? Uma salinha de jogos aqui Uma sinuquinha É... Não deu pra entender muito bem, não Mas faltou um sofá aí Depois a gente compra, né? Que isso? Uma máquina de... É... Uma decoração, né? Bolas Bolas de basquete Bola 8 ali De sinuca Uma maçã Essa bola da Copa de 94 Essa bola aí, né? É... Tênis Olha a escada Que só abre para o andar de cima Vamos lá em cima, lá Ver o que tem aqui em cima Ó, já aqui já tem um sofazinho Né? Ao lado do quarto Ah, eu não sei se eu conseguiria Porque, tipo assim Acho que uma casa dessa Esses vidros aqui É... Na vida real, tô falando Eles... Teriam um sistema, né? Que fechasse a noite Mas eu não conseguiria dormir no local Assim, bem claro, mano Mas provavelmente Casas assim Tem vários vidros Teriam um sistema aí Pra fechar, né? Pra escurecer, sei lá E aqui tá o quarto, mano Tá aqui o quarto Tá aqui o setup Pra jogar os games Né? No PC Com vários monitores Aqui a TVzinha Home Tutor E a visão é sinistra, mano É uma casa menor que aquela Por isso que o Franklin vendeu Vendeu ela E... Olha essa visão, mano Pra... Pra... Pra cidade, velho Que louca E... A parte é da hora, mano Ó A casa é da hora, velho É muito louca Tipo assim A arquitetura é sinistra E tem essa parte aqui Pra as festinhas, né? Ou a visão Daqui de cima A piscina Piscina bem louca, né, mano? Aqui é pras festinhas Baladinhas Do Franklin Mano Show, 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 show Bem aberto, né, mano? Uma casa dessa no Brasil Complicado Alguém ia tentar pular aqui Certeza Mas aí A gente ia ter segurança Alarmes Ih, rapaz Me perdi na minha própria casa É aqui Vamos descer Ela é bem compacta Mas é da hora, mano Tipo Dois andares, né? Ficou sim Essa cozinha aqui Ficou muito louco Nessa área, né, mano? Muito louco mesmo Vamos olhar aqui, galera Essa visão Da nossa Peraí, volta Ó Olha essa visão, cara Mano, muito louco Muito louco mesmo Curtir Curtir E aí Essa princesa Tá aí O carro era dela Não esperava por visitas Mas tá de bom grado Ó Esse localzinho aqui Do Chop Não tá aqui Mas provavelmente Vai ser pro Chop Graminha aqui Pra ele correr, né? Que aqui tem mais espaço Tal Comenta aí, galera Quanto que você acha Que uma casa dessa Custaria no GTA Online Se fosse disponível Pra todo mundo E Na vida real Eu acho que uma casa dessa aqui Valeria aí Em reais Vou falar Em reais Casas bem parecidas Com as que tem Ali no Aquele bairro Ricasso Lá em São Paulo Muita gente já mora lá Agora Me fugiu o nome Você provavelmente Vai lembrar Jogadores de futebol Né? Apresentadores de TV Moram lá Aquele bairro Ah, mano Esqueci Esqueci Mas é bem parecido Com aquelas casas Que tem lá Né? Mas acho que Acho que uma casa dessa aqui Valeria uns É Trinta milhões de reais É dinheiro Pra caçamba Trinta milhões Não sei, mano Não sou corretor Não entendo de imóveis Mas eu tô jogando Meio por cima aí Mas é bem louca Vamos olhar com essa câmera Ó A visão Gol, hein Gol Muito louco Cara Casa Bom, pra finalizar o vídeo Vamos dar Eita Peraí Vamos dar uma volta Aqui na nossa nova Ferraz Algumas já viram Aqui foi mostrado aí No vídeo passado Que eu mostrei a loja Da Ferrari E essa daqui É a nova Peraí que eu vou ter que tirar Essa aqui da frente Vamos estacionar ela Peraí, caramba Entra aí Entra aí Tirar ali Primeira pessoa Que eu sei que tem gente Eu fiz o vídeo inteiro Assim, né Mas eu sei que tem gente Passar mal, né, mano Como Vídeo em primeira pessoa, né Dá uma rézinha aqui Vai, teclado Dá ré Aí Vamos pegar aqui A nova Olha o motor Rapaz Coisa linda Cuidado que eu meio carro Aí, irmão Tô, né Ai, meu Deus Peraí Cara, o teclado tá tenso, irmão Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Eu bati a Ferrari, irmão Não consigo Mencionar Os danos Causados Carro lindo, né, mano Olha isso, velho Sinistro, irmão Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Deixa o seu like Comenta alguma coisa aí Se quiser me seguir Nas sociais Tá aí Na tela Ou em qualquer outro lugar Fui